E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês como fazer 4 looks de fazendeiro aqui no Brookhaven. E o vídeo de hoje vai especialmente para os meninos, né? Que querem se transformar em boiadeiro, vaqueiro, fazendeiro. Então, meninos, esse vídeo é especialmente pra vocês. Então, já vai arrasando aí, galera, deixando o like de vocês, né? O like boy. Já vai aproveitando e se inscrevendo no canal pra vocês não perderem nenhuma novidade. E, meninos, representem aí a força de vocês. Desce o like aí. Então, bora lá, galera. Sem enrolação, eu já vou mostrar direto pra vocês como fazer esses looks, né? Eu só vou colocar, galera, o quê? Eu vou colocar a casa de fazendeiro, né, gente? Porque, afinal de contas, temos que andar a caráter, né? E outra coisa, os fazendeiros, eles usam cavalo. Então, eu vou andar aqui no meu cavalo. Esse lookinho aqui que eu tô, galera, a única coisa que eu peguei foi esse chapéu aqui, tá? O restante do look inteiro é das roupas do Brookhaven. Mas, como todo mundo já usa as roupas daqui, a gente não quer ficar repetindo roupa, né, galera? Então, a gente vai montar um look aí só com roupa de Robux. Mas eu vou ensinar vocês a fazerem isso totalmente grátis. Então, bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer é resetar o meu avatar, né, gente? Eu tô aqui com o avatar do Dingo. E, galera, esse avatar aqui do Dingo, gente, ele é todo bugado. E pode ser que o avatar de vocês também sejam, tá? Por exemplo, eu não consigo de jeito nenhum tirar essa camisa dele. Então, o quê que eu faço? Eu venho aqui e coloco esse código aqui, ó. 10, 7, 1, 37, 5, 6, 3, 7, 6. E pronto, gente. Ele vai ficar assim sem camisa, beleza? Então, vamos lá começar pra gente adicionar os códigos. Pra poder montar o primeiro look aí, nós vamos começar pelo macacão, né? Então, vamos adicionar esse macacãozinho aí que ficou bem bonitinho. Agora, nós vamos colocar, galera, as coisas que o fazendeiro usa, né? A inchadinha, ó, como vocês puderam ver aqui, ó, tá vendo? Que tem uma inchadinha aqui. É, galera, ele vai plantar as coisas, né? Então, ele precisa de uma inchada. Beleza. Agora, a próxima coisa que a gente vai colocar vai ser esse chapéuzinho aqui. Vamos colocar um laço, né, gente? Porque precisa pegar o cavalo, o boi, né? Então, eu coloquei esse laço aqui, ó. Um acessório de ombro. E um distintivo, né, gente? Que é pra ele se identificar aí como xerife, fazendeiro. E, gente, ficou muito legal esse primeiro look. Aí, o que vocês podem fazer, meninos? Vocês podem colocar a face que vocês quiserem. Vocês querem ser um fazendeiro bravo? Ah, Nath, eu não quero ser bravo. Eu sou um fazendeiro arteiro. Aí, vocês colocam essa daqui. Tá chateado? Vocês colocam essa. Então, vocês vão brincando com a face que vocês quiserem. Olha como ficou legal com essa face, gente. Ó, ficou bem bonitinho. Bem fofinho, bem legalzinho. Gostei, hein? Ficou legal. Beleza, vamos lá pro segundo look. Então, eu vou tirar só os acessórios, porque eu não quero ficar colocando aquele código, galera. Toda hora aquele código de tirar a camisa, né? Então, vamos lá pro segundo look. Pra começar, eu vou iniciar pela camisa, né? Que é essa camisa aí de vaqueiro. Sou o Zé Vaqueiro, o original. Aí, agora vocês vão colocar o chapéu. Beleza, colocamos o chapéu. Agora, vamos adicionar o cabelo, né, gente? Que tem que ser um cabelo bem mirrado mesmo, tá, galera? Senão, fica saindo do chapéu, aí fica bem feio. Vamos colocar esse acessório, que é a aguinha dele. Aqui é quando ele vai sair com os cavalos, tá, gente? Aí ele precisa levar água. Vamos adicionar outro acessório, que é esse suspensório. E eu também vou adicionar um acessório no pescoço, porque tem vaqueiro que usa isso aqui, né, gente? Olha o cabelinho desse vaqueiro. Mano, esse vaqueiro aqui tá todo no estilo, hein? Ó o cabelinho dele. Ó o cabelinho do vaqueiro. Gostei desse vaqueiro, hein? E aí, que nota vocês dão pra esse vaqueiro aqui? Eu vou colocar uma face diferente nele, galera. Eu vou colocar essa face aqui, porque eu acho que combina super com ele. Olha, olha, gente, ficou muito bonitinho. Ficou fofinho. Vamos lá fazer o terceiro vaqueiro. Pronto, aí vocês vão impressionar a boiadeira de vocês, hein? Vamos lá adicionar a camisa. Gente, esse vaqueiro aqui é meio mandraqueiro, hein? Vamos colocar a calça. Vamos colocar o cabelo de vaqueiro, que esse vaqueiro aqui é diferentão, hein? Vamos colocar o chapéu. Mano, esse chapéu aqui tá top. E vamos adicionar o acessório, galera. Olha aí, gente, esse acessório aqui ficou brabo, hein? O negócio ficou bonito. Aí eu vou colocar essa face aqui, porque esse vaqueiro aqui, ó, ele já tá com umas armas aqui, sei lá. Talvez ele tá bravo aqui. Então eu coloquei essa face aqui de bravo, porque esse aqui ele é marrentinho, gente. Esse aqui é marrentinho. Mas eu gostei dele, eu gostei. O look dele tá da hora, tá com cintinho. Olha que coisa que esse vaqueiro aí, ele tá querendo mostrar os gomim na barriga dele, né? Então esse vaqueiro aqui, ele faz academia. Vamos lá pro próximo vaqueiro, né, gente? O próximo fazendeiro. Então eu vou começar adicionando aqui pela camisa a calça. Vamos adicionar essa calça aqui. Vamos colocar, galera, um chapéu aqui bem top. Vamos adicionar um cabelo. Adicionamos esse cabelinho aqui, que é bem da hora. Vamos colocar um acessório, né, gente? Esse acessório aqui que eu achei bem legal. E outra coisa que eu vou colocar nesse vaqueiro aqui é um laço, gente. Bem aqui no ombro dele. Olha como fica bonito esse laço. Ó, fica bem legal, gente. Sério mesmo? Olha, ficou show de bola. Ficou muito bonito. E aí, prontinho, gente. Nós já estamos prontos pra poder cuidar da nossa fazendinha, né? Da nossa plantação. Vamos ser um vaqueiro de respeito. Só que esse vaqueiro aqui, eu deixei ele com cara de bravo, né? Então eu vou tirar essa cara de bravo dele. Porque esse vaqueiro aqui, ele é bonzinho, gente. Olha, eu vou deixar essa face aqui nele. Porque eu acho que esse vaqueiro aqui, ele é muito bonzinho, né? Ele é muito bonitinho. Gostei desse vaqueiro, hein? Ó o arcozinho dele aqui. Mano, ficou da hora, hein? Legal, gostei. E aí, vocês gostaram? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já vai deixando o teu like, boy, o teu like, girl. E claro, compartilhando pra gerar um super, hiper, mega beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto